Eu quero olhar o céu com óculos 3D Achar o Z na máquina de escrever Sintonizar o rádio, ouvir o yeah, yeah, yeah Vestir meu terno novo e encontrar você Wow, yeah Eu leio meu jornal enquanto estou aqui Botando gasolina no meu Galaxy Astronauta de gravata voador Ou bem que nosso amor dentro do computador Tecnicalla, eu quero tecnicalla Sua mais tecnicalla, tecnicalla Yeah! Tecnicalla, quero tecnicalla Sua mais tecnicalla, tecnicalla Eu leio meu jornal enquanto estou aqui Botando gasolina no meu Galaxy Astronauta de gravata voador Ou bem que nosso amor dentro do computador Tecnicalla, eu quero tecnicalla Sua mais tecnicalla, tecnicalla Tecnico, 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 Tecnico Tecnico, Tecnico